Olá, amigos do canal do Chico Abelha. Prazer em estar aqui com vocês. Eu me chamo Bruno Crepaldi. Eu me chamo Daniela. E, pessoal, hoje nós viemos aqui apresentar para vocês o nosso canal, que é o canal Bruno Crepaldi e Família Vida Rural. Pessoal, aqui nesse canal a gente apresenta como que é a nossa rotina na roça, na vida rural, com as criações, plantio, é tudo que envolve a vida rural. Eu agradeço já ao Chico por ter abrido esse espaço e também parabenizo o Chico por fazer esse brilhante trabalho no nosso país. Ele tem o melhor canal de vida rural no Brasil, sustentável. Ele mostra a rotina das pessoas de uma forma real. E hoje, pessoal, a gente matou um porquinho e vocês vão acompanhar esse vídeo. E pra quem não gosta, né, tem dó de ver matando porquinho, eu vou deixar na descrição, tá? O Chico vai deixar na descrição aqui do canal. É a gente matando porquinho que vai ser direcionado lá no meu canal, tá? Não vai aparecer aqui matando porquinho, mas lá no meu canal você encontra, tá bom? Aqui a gente já tá com a mesa preparada, né? Tá picadinho. Picadinho já pra fritar. O tacho tá fritando ali. Eu espero que vocês gostem, pessoal, desse vídeo. E já se inscreva lá no canal, tá? Que ajuda bastante a gente, tá? Se inscreve, curte. Se puder compartilhar, eu agradeço. E mais uma vez, agradeço, Chico, por ter abrido as portas pra gente. E bom vídeo, pessoal. Até lá. Tchau. Então, meus amigos, vamos fazer fogo. Põe essa água pra ferver, né, que já ia adiantando o serviço. Pessoal da cidade já tá quase pra chegar aí. E já vou fazendo aqui pra adiantar um pouco. E daí, vó, a senhora tá animada pra matar o porquinho hoje? Eu tô. É? Aham. A senhora também muito tempo morou no sítio, né? Criado no sítio também, né? A vida toda, né? A vida toda. Até sessenta... Até sessenta anos morado no sítio. Nossa. E hoje a Ana vai matar um porquinho, mostrar pro pessoal, né? Verdade. Como que é bom, né? A fartura... Não sei se a Ana vai fazer carne de lata. Vai ter carne de lata hoje? Acho que sim. Vai? Torresmo? Tudo. E a senhora vai querer fazer linguiça hoje ou hoje não vai dar? Ah, se der, nós faz. Se der, nós faz. Se der, nós faz, né? Aham. Então tá bom. Já encontrou umas abobrinhas aí, Carlinho? Aí, pessoal. Viu que no sítio é bom? Abobrinha verde, fresquinho na hora. Só saiu dar uma andadinha ali embaixo e já voltou com a mão cheia. Aqui é bom demais, hein? E aqui tem abóbora, tem milho ali pra cima, né? Tem verdade. Tem bananeira. Bananeira, soja. Olha lá, vem mais lá, ó. A senhora já tá fazendo a feira. Aproveitar, né? Tem. Aproveitar que tem bastante. Tem. 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 Amém. 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 Isso aqui pra quem não conhece é carne de lata. É frito, né, Carlinho? Isso. Pra não estragar, né? Antigamente não tinha geladeira, né, o pessoal antigo. Aí era uma maneira de não estragar a carne. Ainda não precisava congelar. E apesar de ser muito gostosa. Não tem nem comparação, né? Frito na hora, assim, né? No fogão não fica igual fritar no tacho, assim. Fica muito bom. Olha quanta banha. Tem que temperar muita comida essa banha. Demais. Demais um porquinho caipira. É outro gosto, né? Bom demais. Desculpa tudo, que depois eu reparto. Beleza. Beleza. Carne de lata, no jeito. Agora só fazer almoço, a janta, hein? E pronto. E pronto. Com salzinho e já tá pronto, né? Temperado e boa. Nossa, fica bom demais. Pra vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado. Deus abençoe vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau. Não deixe de se inscrever aqui no canal, 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 não deixe de se inscrever aqui no canal. Legenda Adriana Zanotto